Opa! Fala galera, beleza? É, fazer mais um vídeo novo no canal galera Fiquei sabendo que saiu O trailer de Five Nights at Freddy's 9 Que é o Security Breach Que eu to MEGA Ansioso pra jogar E saiu o trailer hoje Vamos ver, vamos ver Todo mundo sabe que esse Five Nights at Freddy's se passa Em um shopping, não é? E que a vilã vai ser a Vanny A gente já sabe de alguns animatronics Mas pode ser que O trailer lance alguma coisa nova Vamos ver, não sei o que eu vou esperar E galera Se vocês gostam de jogos de terror, não esquece Eu gravo várias gameplays, beleza? Gravo guias Tudo o que vocês quiserem, tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha E ajuda a gente a crescer, beleza? Sem mais enrolação Vamos nessa! Então galera, vamos lá, já to aqui na tela já É... Como vocês podem ver Aparentemente esse Five Nights vai ser um exclusivo de Playstation 5 Tá brincando comigo? Obrigadinho Espero que não, porque eu jogo ele no PC Espero que saia para o PC Com certeza eu acho que vai sair Vamos começar, um vídeo curto de 1 minuto e 18 Como é que a gente pode esperar desse vídeo? Vamos lá Eita Eita Aparentemente está no... Estão comigo Estão comigo O povo vem ajudar Caterine Tem alguém desesperado Tá na cozinha Que isso? Caraca bicho Olha a parte da festinha Olha a parte da festinha Os Glenn Rock e animatronics Será que eu vejo mais alguma coisa? Mano, que loucura Isso não vai acontecer de novo Cara, tem alguém muito desesperado Olha isso, olha isso Eu acho que ela nos encontrou Caraca, meu Mano, isso pode acontecer muita coisa, cara Será que o William tá vivo, gente? Mano Mano, ela encontrou quem? Era uma voz meio robótica Vou pausar aqui Quero ver se o vídeo não dá Mano do céu Que trailer foi esse? Cara, aquela frase no final Abre muita possibilidade, gente Tipo, quem ela encontrou? Será que é o William? Será que o William tá vivo? No Ultimate Custom Night Ele morreu, né? Ele tava no Purgatório Mas, cara Sei lá, pode ser o Henry Cara, que loucura Mano, esse Five Nights vai ser muito, muito, muito bom Cara, eu tô mega ansioso E se inscreve no canal Porque quando esse Five Nights sair Eu vou jogar ele Inteiro, galera Inteiro Vou trazer exclusividade Se não sair pra Play 5 Se sair primeiro pra PC E a gente joga E é isso, galera Foi curtinho, mas Parece que vai ser muito bom Então, se vocês gostarem Se inscreve no canal Ativa o sininho Esse botãozinho vermelho aí embaixo Ele mesmo que a gente quer, hein? Trapézio descendente E é isso, galera Muito obrigado a todos E até a próxima Valeu! Woo!